Olá, eu chamo-me Dora André. Estou aqui hoje para partilhar a minha experiência de vida em prol do Setembro Amarelo, como uma pessoa que já perdeu um ente querido para depressão e para o suicídio. Ele sempre foi um jovem muito ativo, né? Ele jogava futebol, estava sempre em movimento, só que de um mês até a data em que ele cometeu o suicídio, ele dormia até tarde, ele mal se alimentava, mal conversava comigo, que era a pessoa muito mais próxima dele, né? Ele chegou a fazer-me uma pergunta que, no momento, eu não entendi aquilo como um sinal de que ele já pensava em suicídio, que ele chegou para a pessoa que já me perguntou, Manam, um certo inseticida pode matar alguém? Ele deixou uma carta antes de sair de casa. O dia que ele saiu de casa foi um dia normal, como qualquer outro. ele ia à escola de noite também, ele deixou-me sair primeiro para ir à escola. Ficou, redigiu uma carta, deixou o telefone dele desbloqueado e foi embora. Tudo aquilo que incomodava ele, nós conseguimos saber por causa do telefone, né? Porque depois fomos lá, mexemos nas mensagens, porque a carta que ele escreveu não estava muito detalhada, mas ele dizia que nós podíamos encontrar todas as informações no telefone dele, e nós encontramos. Foi duro, é duro até hoje, porque fica aquele sentimento de culpa, né? Porque ele saiu de casa, de casa, nós levamos um certo tempo para poder encontrar o corpo, então nós tínhamos sempre aquela esperança de ele estar em algum lugar, só não está bem emocionalmente, então nós havíamos de lhe encontrar, mas quando realmente encontramos o corpo foi um choque muito grande. E para mim ficou aquele sentimento de culpa de não ter percebido que ele estava daquele jeito, né? De não ter ele explorado mais, ou talvez de não ter dado o tempo dele poder falar comigo e explicar todas as coisas que passavam pela cabeça dele. Para as famílias, primeiro eu queria dizer, vamos ter mais empatia, né? Vamos amar uns uns aos outros e vamos prestar mais atenção nos nossos gente queridos. Tem pessoas com sorrisos largos, mas que escondem uma grande depressão por detrás daquele sorriso, né? Vamos procurar chegarmos mais a essas pessoas e tentar entender como elas realmente estão e não como elas nos dizem estar, né? E para quem já passou pelo mesmo que eu passei, eu desejo muita força, porque não é fácil, é um luto que carregamos para toda a vida. Vamos tentar ajudar outras pessoas com essa nossa experiência de vida. Vamos abrir nossos corações e nossos braços para pessoas que realmente precisam de ajuda. Estamos à conversa hoje com a médica psiquiatra, a doutora Rosel Pedro, que é quem vai nos orientar e ajudar a conhecer os sinais de alerta para a prevenção do suicídio. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda ao Saúde de Vida. Olá, Márcia. É um prazer poder mais uma vez estar aqui neste programa e poder ajudar os nossos telespectadores em assuntos relacionados com saúde mental. Muito bem, até porque estamos no mês de setembro e é setembro amarelo, é necessário fazer chegar a informação para todos os nossos telespectadores. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio estão relacionados a algum tipo de transtorno mental. Quando falamos em transtorno mental, a que é que nos referimos exatamente? Bem, falar de transtorno mental é falar de uma alteração no funcionamento da mente, que afeta a capacidade do indivíduo de realizar algumas atividades. Isto é, estas alterações na mente podem levar a uma alteração no funcionamento da memória, da cognição, da interação com as outras pessoas, na interação com os familiares, na capacidade de aprendizagem e escolar e também na função laboral de acordo com a idade de início desta perturbação mental. Ora, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos a falar de alterações neurológicas e alterações psiquiátricas. Isto é um campo muito vasto, mas de uma forma simples, poderemos resumir nestes campos que ficam afetados quando alguém apresenta uma alteração mental. Muito bem. E qual é a importância de cuidarmos do nosso lado emocional e pedir ajuda ao nosso próximo? A estabilidade emocional ou a saúde emocional é o equivalente ao nosso bem-estar. O nosso bem-estar é o equilíbrio das funções psíquicas que estão associadas à nossa capacidade de gerir e simultaneamente adaptar-nos a diferentes circunstâncias. Isso é conseguido quando nós nos conhecemos a nós próprios, quando nós temos flexibilidade na nossa forma de pensar e agir, quando nós encontramos algumas soluções saudáveis para aquelas pressões que nós sofremos no dia a dia e também quando nós nos rodeamos de pessoas que são saudáveis, isto é, que não contribuem para a nossa instabilidade emocional. Por que é que isso é importante? Porque a estabilidade emocional, ou melhor, a instabilidade emocional pode levar à doença mental. E a doença mental, se não detetada na sua fase inicial, pode levar à cronicidade ou pode levar a algumas complicações, como o suicídio do qual nós estamos hoje aqui a falar. Certo, muito bem. E a que sinais nós devemos ficar atentos, ou melhor, prestar atenção no caso de um amigo ou de um familiar que tenha ideias de cometer o suicídio? Bem, normalmente as pessoas que têm ideias de suicídio normalmente falam sobre o assunto, mas não dizem exatamente que se querem matar. Em alguns casos, algumas delas dizem, mas o normal é dizerem, eu acho que já não sirvo para nada, quando se autodesvalorizam, eu acho que já não preciso de estar aqui, que a minha família já não precisa de mim, eu sou um peso para a minha família. São alguns dos sinais que nós temos que prestar atenção para a doença mental que pode levar ao suicídio. Por outro lado, quando as pessoas se isolam, e antes eram pessoas muito ativas, conversadoras, também é um sinal para o qual nós temos que prestar atenção. e a família deve dirigir-se a uma unidade sanitária, ou quando se trata de crianças, os pais devem conversar com as crianças e ao mesmo tempo perceber das crianças o que aquela instabilidade emocional pode estar associada, a que ela pode estar associada, que é para poderem evitar que se desenvolva em doença mental. Muito bem, e que comportamentos exigem a atenção dos pais encarregados de educação? A irritabilidade das crianças. Uma criança que brincava com as outras sem problemas e que de repente começa a arrancar os brinquedos ou que não quer socializar com outras crianças, uma criança que se isola, que tem uma mudança no seu rendimento escolar, uma criança que tinha determinado comportamento, ajudava nas atividades de casa e até era sociável e que deixa de querer participar nestas atividades de pôr a mesa, ajudar a cozinhar, arrumar a casa e o quarto, ou até aqueles comportamentos que muitas vezes nós chamamos como rebeldia. São alguns sinais de alerta para doença nas crianças que não têm esta capacidade de manifestação como os adultos. Ok. E como agir em caso de um nosso amigo ou familiar apresentar alguns destes sinais que a doutora fez menção? Bem, se nós conversamos com o nosso amigo, achamos que o nosso amigo precisa de ajuda e que isso nos transcende, e eu aqui vou falar com o telespectador que está a assistir o nosso programa, que não tenham receio de procurar uma unidade sanitária e um serviço onde possam ter atendimento por psicologia ou por psiquiatria. E neste caso específico, referindo que este amigo está a passar por algumas situações que fazem com que ele tenha uma alteração do comportamento e que até tenha aventado esta hipótese de cometer suicídio. Nós não nos podemos esquecer que a cada 40 segundos alguém comete suicídio. E se nós pudermos agir antes disso acontecer, nós podemos salvar vidas. Realmente. E quando é que é indicado o internamento do indivíduo, caso tenha sobrevido a uma tentativa de suicídio? Bem, o internamento é sempre importante quando ainda se mantém esta ideia de morte ou esta ideia suicida, depois de uma tentativa de suicídio frustrada. É sempre importante que é para se fazer um trabalho. Normalmente, os serviços aqui no Hospital Central do Maputo incluem uma avaliação que é feita por psiquiatria, por psicologia, assistência social, área social e terapia ocupacional. E o internamento vai permitir que o indivíduo saia deste meio que provavelmente levou a que ele ficasse doente. E enquanto se trabalha na sua saúde emocional, também se pode trabalhar com a sua família e o seu meio, no sentido de, no momento da alta, ele estar preparado para enfrentar algumas vezes alguns problemas que tinham a ver mais com esta falta de flexibilidade emocional na resolução de alguns problemas. E neste momento, qual é que é o papel da família, educadores, pais encarregados de educação, para com este indivíduo que fez uma tentativa de suicídio? O papel da família é principalmente de apoiar. O papel da família é suporte. A família é o local onde nós vamos encontrar todo o apoio para conseguir que o tratamento corra da melhor forma. São os familiares que vão acompanhar o tratamento, tanto em regime de entrenamento como ambulatório, e vão ajudar este indivíduo, qualquer que seja o seu problema, a superá-lo. E também a ver se o tratamento está a correr bem e se houver sinais de alerta, poderem contactar uma unidade sanitária que é para este indivíduo rapidamente voltar a ser assistido. Muito bem. E falando da prevenção do suicídio, o que os nossos telespectadores que estão a assistir neste momento o programa Saúde e Vida podem fazer para evitar que algum amigo, algum familiar, até mesmo alguém que passa pela rua, cometa o suicídio? Bem, a prevenção do suicídio começa exatamente por aquele aspecto que nós referimos antes, que é a saúde emocional das pessoas. E nós podemos ajudar a prevenir o suicídio, assegurando que as pessoas que estão à nossa volta conseguem manter a estabilidade emocional. O que isso significa? Todo o apoio que nós pudermos dar para que o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, possa estar bem, é nosso papel dar esse apoio. E também evitar situações conflituosas que vão acabar por afetar as emoções e vão acabar por causar doença mental. E é esta doença mental que, no seu estado mais grave, vão levar a que esta pessoa tenha ideação suicida e até cometa o suicídio. Estas seriam, de uma forma simples, a melhor maneira da família acompanhar e ajudar o seu familiar. Bom, vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí, pois este tema suicídio faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa sociedade. Portanto, devemos prestar atenção no nosso amigo, no nosso irmão, no nosso pai, aquele que está do nosso lado e proteger estas pessoas. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora negou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a prevenção do suicídio. Este é o momento de darmos oportunidade para que os nossos telespectadores também possam interagir, deixando ficar as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vamos à rubrica Saiba Mais. Saiba Mais. Saiba Mais. Olá, doutora Rosel. Aqui é Emeldo. Gostaria de saber se existem doenças físicas que têm origem emocional ou mental. Esta é uma pergunta muito pertinente. Sim, existem doenças emocionais que acabam por causar doenças orgânicas. Por exemplo, quando o indivíduo tem ansiedade e tem muitas palpitações, palpitações são batimentos muito frequentes do coração, acaba por ir ao cardiologista porque acha que o seu problema é de cardiologia, quando na realidade estamos com um problema de saúde mental. Vou dar outro exemplo, que é aquelas pessoas que não conseguem expressar os seus sentimentos, muitas vezes apresentam gastrite como manifestação de um problema psicológico. Olá, doutora. Meu nome é Sucena Chilunzo. Gostava de saber, quando uma pessoa mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, a mesma está fora do perigo? Não, exatamente. Requer acompanhamento, normalmente por psicologia e talvez por psiquiatria, mas, acima de tudo, a família deve estar atenta para dar o suporte a este indivíduo, de forma a que não volte a fazer uma nova tentativa de suicídio. Olá, doutora Rosel. Meu nome é Ivan e eu tenho uma questão para ti. Eu gostaria de saber se uma história familiar de suicídio pode vir a desencadear um comportamento suicida? Sim, se há história familiar de tentativa de suicídio ou de suicídio, é preciso prestar muita atenção quando um familiar apresenta alteração do comportamento, quando apresenta aquelas ideias de que já não tem valor, de que já não está a fazer nada aqui, que é um peso para a família, que talvez seja melhor morrer. Aí, nós temos sim que prestar atenção e acompanhar este nosso familiar. E por um período mais ou menos longo, até termos a certeza de que está efetivamente bem. Olá, doutora. Meu nome é Daniel. Gostaria de saber por que os homens são mais suscetíveis a cometer suicídio em relação às mulheres. Porque o homem não costuma expressar as suas emoções. Os homens são mais reservados. Se o caro telespectador é homem e está a assistir a este programa, talvez dizer que não é fraqueza nenhuma expressar os seus sentimentos, as suas preocupações, os seus problemas, partilhar isso com a sua família mais próxima, que eles podem ajudá-lo a superar, de forma a que não desenvolva doença mental. Estamos no mês de setembro, mês reservado à campanha de consciencialização do combate ao suicídio. E hoje, vamos conversar com Aurélio Júnior, ele que é líder do Projeto Sol, que devolve a esperança às jovens da cidade de Maputo que sofrem de perturbações mentais. Acompanhe. O Projeto Sol é um grupo de ajuda e de suporte em que coloca todas as pessoas com transtornos mentais e pessoas que estejam interessadas também, como amigos, familiares, que querem saber como conversar com alguém que está a passar por isso. Colocamos elas todas juntas e as pomos a conversar sem nenhum tipo de restrições. Tive o caso de uma amiga próxima, que ela chegou quando foi falar com os pais sobre aquilo que estava a acontecer, o quanto ela precisava de ajuda. Simplesmente, os pais mandaram ela arranjar o namorado, o que tornou a coisa muito mais difícil, porque ela ia ficando horas a fio no quarto e os pensamentos que ela tinha eram realmente perturbadores. Não chegamos até a conseguir ajuda médica para ela. Ela ficou internada e, mesmo assim, a família tinha muitos problemas em aceitar aquilo. Muitas pessoas acabam dando a origem do problema, algum tipo de problema espiritual ou alguma má sorte e por aí em diante. E, mesmo em diante, de fatos tão evidentes, as pessoas continuam renitentes a negar que aquela pessoa esteja doente e que precisa de ajuda médica, o que torna o tratamento um pouco mais difícil, porque a pessoa não encontra apoio, não encontra suporte a nível familiar e só encontra com muitos e muitos poucos amigos. Uma das principais coisas boas que eu acho que existe no projeto é o fato da pessoa estar livre de dizer o que quiser. Às vezes, não necessariamente que a pessoa esteja a passar por alguma coisa em específico, mas todos nós precisamos caminhar com alguém, seja lá em que direção for. E, sobretudo, para as pessoas que tenham algum tipo de constrangimento mental, é muito mais difícil ter de fazê-lo sozinho. A verdade é que nós, como grupo, não curamos ninguém. Nós não libertamos a dor de ninguém. Mas nós fazemos companhia à pessoa enquanto ela atravessa sobre aquele que é um caminho muito difícil daquela fase. Então, nós damos mais o suporte. Algumas vezes falamos com a família da pessoa para que possa fazer entender que aquela pessoa está doente, aquela pessoa precisa de ajuda, precisa do pai, da mãe, do irmão, do namorado, do vizinho. E esse apoio faz realmente toda a diferença. Nós não costumamos dar diagnósticos porque nós não somos médicos. Nós somos apenas um grupo de ajuda. Se a pessoa quiser algum tipo de ajuda mais especializada, nós fazemos a questão de indicar essa pessoa para um médico que possa dar o devido segmento. Bom, estamos de volta e, doutora Rosel, nós já estamos quase a chegar ao fim deste programa, mas antes importa referir que este mês de setembro é o setembro amarelo e tem esta designação, pois é dedicado à prevenção do suicídio. Que reflexão pode fazer sobre este problema grave de saúde pública no nosso país e não só? Bem, primeiro começar por tentar alertar a nossa sociedade através dos nossos telespectadores que normalmente as doenças mentais não são um sinal de fraqueza. Muitas vezes as pessoas têm medo de abordar os seus familiares porque a reação é de estigmatização em relação às doenças mentais. E este é o grande alerta, é a grande chamada de atenção que nós podemos fazer neste momento. é que a psiquiatria e a psicologia não são especialidades diferentes das outras, são para tratar doenças e se nós tivermos algum familiar que apresenta uma doença mental, devemos aproximar-nos das unidades sanitárias e não ter nenhum tipo de complexo pelo fato de termos um familiar ou termos, nós próprios temos, uma doença mental. Por outro lado, nós temos tentado divulgar as atividades da área de saúde mental. O Ministério da Saúde tem trabalhado no alargamento da rede de assistência em saúde mental e já vai até os distritos. Pelo que nós entendemos que ter cuidados de saúde mais próximos do cidadão vão nos ajudar a diminuir esta prevalência de casos de suicídio em que o nosso país está entre os países com taxas mais altas. Sim, pois é. Por exemplo, a nível da África subsaariana, o nosso país é o primeiro com mais casos de suicídio e muitas vezes as pessoas não o levam a sério porque dizem Ah, está com depressão? É, é frescura. Então, que fique bem claro que as doenças mentais não se tratam de frescura e sim um problema sério como um outro qualquer. E sabemos também que a questão da pandemia, não podemos deixar de fora, pode gerar algum impacto na saúde mental dos nossos telespectadores. Que orientações deixa para todos que nos assistem neste momento? Bem, a pandemia da Covid-19 tem sido uma escola para todos nós, eu creio. E os primeiros casos que nós tivemos associados eram principalmente de crianças devido ao isolamento. E as recomendações que nós deixamos é que as crianças têm que ter atividades em casa. Mesmo em isolamento? Mesmo em isolamento, tem que ter atividades em casa. E quando os pais ou os cuidadores voltam a casa, tem que ter interação com estas crianças, estes jovens e adolescentes. de forma a evitar que eles desenvolvam doença mental. No caso dos adultos, ficar muito tempo em casa também cria situações de irritabilidade. Por isso, a família deverá encontrar mecanismos de fazer exercício dentro de casa. De fazer tarefas, distribuir as tarefas domésticas por todos, de forma a assegurar que todos estão ocupados durante aquele período que é muito longo em que estão em casa. Por outro lado, é importante nós fazermos jogos em família. E isso ajuda a melhorar a interação na família e ajuda a manter a saúde emocional de todos os membros das nossas famílias. E esta seria a recomendação que nós poderíamos dar para estes momentos que estamos atualmente a viver. Muito bem, doutora Rosel, muito obrigada pela sua participação, por ter deixado mensagens muito, mas muito importantes, que acredito que o nosso telespectador lá em casa pode pôr em prática e garantir um equilíbrio emocional a nível pessoal e também a nível da sua família. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos esta oportunidade. Mantenham a saúde emocional. Muito bem, e com estas palavras chegamos ao fim do programa Saúde e Vida e nós prometemos voltar numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais e deixar ficar as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas relacionados à nossa saúde. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto